Pô, eu tinha visto alguns relatos, tinha lido alguns relatos pela internet de gente que comemorou quando o Ney Lixo, o Neymar, acabou sofrendo uma lesão. Isso aí foi no primeiro jogo que a seleção brasileira teve, né, nessa Copa, contra, não ia falar a África do Sul, não tem nada a ver. Eles tiveram contra a Sérvia, né, que o pessoal havia comemorado pelo Twitter, se bem que o Twitter, como todo mundo sabe, é aquela cracolândia virtual. Você tem as piores pessoas ali, você tem os piores tipos de gente. E o pior, que a maior parte das pessoas que manifestam ódio ali é jovem. É jovem, possivelmente, gente que tem problemas psicológicos, né, gente que precisa ficar tomando rivotril pra se aguentar, né, primeiramente, certo? E, especialmente, essa galera costuma ser de esquerda. Costuma ser de esquerda e é claro que o Neymar passou a ser alvo desse ódio todo. Por quê? Porque ele manifestou o voto no Jair Bolsonaro, né, e, antes disso aí, eu sempre havia sido da opinião, se bem que eu ainda sou, pra falar a verdade, de que o povão não engole a idolatria que a grande Miriam colocou é a partir do Neymar, cara. O povo, ele tolera o Neymar, certo? Especialmente porque a gente já tá numa situação onde não dá mais justamente pra você seguir os ditanos da grande mídia em relação a absorver esse messianismo que o pessoal incutiu nele durante todos esses anos aí. O que é? Tem quase 15 anos que o Neymar tá na grande mídia sendo incensado, mas agora a situação deu uma revertida porque, justamente, ele manifestou o voto no Jair nesse segundo turno aí. E, claro, que por isso que as pessoas comemoraram quando ele sofreu aquela lesão, sofreu uma entorce. Acho que o termo, acho que a pronúncia não seria essa, né, um tornozelo. E, nesse vídeo, eu vou falar com vocês a respeito de entorce do tornozelo. E ele não vai disputar os jogos dessa primeira fase, dessa fase de grupos aí, ele só vai voltar na segunda. É, eu acho que, em parte, o pessoal também anda exaltando o Richarlison, né, em contraponto ao Neymar, né? Certo? Mas, gente, disso aí, o pessoal sempre foi meio alívio a esse messianismo, cara. O Neymar só é considerado o ídolo pela molecada, pela geração Free Fire aí, pela geração TikTok, né? Mas, enfim, aí, eu ontem, ontem foi domingo, eu vi um vídeo do Rick Aperroni falando justamente sobre a grande mídia demonizá-lo, não demonizar o Rick, né, mas demonizar o Neymar, por conta, justamente, do voto que ele colocou no Jair Bolsonaro, né? Mas eu confesso que, sinceramente, não vi isso aí, cara. Eu, ontem, ontem à noite, eu até vi o Fantástico, raramente paro pra assistir a esse programa, né? E eu vi ali o pessoal manifestando, não apoio a Argentina, né? Mas eles elogiaram o Messi, inclusive, numa matéria ali onde os empregados que participaram da construção de estádios pra essa Copa aí, é o que mesmo eles estavam assistindo a um jogo da Argentina, é a maior parte dos empregados ali da Índia e do Sudeste Asiático, né? Aí o pessoal manifestou apoio pelo Messi, não o pessoal Fantástico, né? Mas esses empregados aí, só que o Rick Aperroni falou que a grande mídia tá puxando o maior bonde pra Argentina, né? Pra seleção argentina. Cara, eu vou dizer aqui de novo, eu não vi isso aí até agora. A única coisa que eu vi é de gente comemorando o ferimento que o Neymar sofreu. Só isso. E eu penso assim, claro que a gente também tá numa altura em que, por mais que essa galera canhota fale que os direitistas que proferem ódio e tudo mais, na verdade é o contrário. Mas ainda tem gente que engole esse tipo de coisa, gente que se bobear, putz, o sujeito ele não tá nem naquela posição ou de canhota ou de direitista, mas que de tanto que é martelado com mentiras, o sujeito absorve. Ele absorve isso aí e passa a disseminar a mesma mentira, né? Mas, cara, o Neymar, se fosse pra ser desaplaudido, se fosse pra ser odiado, seria justamente pela alma que ele deixou vender pra Rede Globo, cara. Porque, pô, cara, em 2010, o povão, não o povão em geral, né? Mas muita gente tava pedindo com que ele entrasse na seleção pra Copa daquele ano, pra Copa da África do Sul. O Dunga não deixou, nem ele, nem o Paulo Henrique e o Ganso. Inclusive, o Ganso, ele dá pra você colocar no rol de famosos que ficaram justamente famosos através de pouquíssima coisa que justificasse isso aí. Tipo assim, o Ganso, ele ficou famoso, né? Ficou incensado pela grande medida a partir daquela época por ter se recusado a ser substituído. Foi a partir disso aí, cara. Foi com isso. Aí, então, o pessoal pediu, queria, implorou que o Dunga colocasse tanto ele quanto o Neymar na seleção, né? Lá na Copa de 2010, eu também havia visto que o Dunga havia comprado uma briga com a Rede Globo, já que ele não queria um revival do papelão que a seleção havia sofrido na Copa anterior, né? Em 2006, quando o pessoal da Globo, o quê mesmo? Eles interrompiam o sonho dos jogadores pra gravar entrevista. Tava uma putaria geral naquela época. Aí, então, a gente perdeu pra França. Aí o Dunga, como já tinha uma experiência como jogador da seleção e tudo mais, é um cara sério, ele não permitiu que esse tipo de coisa acontecesse de novo. É algo que eu faria também, mas ele comprou uma briga feia com a Rede Globo, tanto é que, como eu havia falado no vídeo anterior, sobre a hipocrisia da seleção alemã nessa Copa aí, do Catar, ele havia sido prejudicado pela emissora a tal ponto que não havia mais conseguido trabalho no ramo futebolístico por muito tempo. Ele só voltou quando foi técnico do Internacional. Mas antes disso aí, ele ficou um bom tempo aí sem arrumar emprego nesse ramo aí que eu acabei de falar. Então, cara, depois que o Dunga saiu da seleção em 2011, e o Neymar entrou, mas o sujeito de lá pra cá, ele sempre esteve mais nas páginas dos sites, dos jornais aí, com notícias extra-campo do que dentro de campo, cara. Até porque nas decisões ele quase sempre pipoca. Algumas pessoas até poderiam dizer também que, em defesa a ele, né, poderiam dizer que, pô, mas sem ele, a gente não teria conquistado a primeira Olimpíada. O quê, cara? Parabéns pra ele, parabéns pro grupo. É, mas, cara, geralmente, geralmente ele tá na boca do povo mais pelas peripécias dele extra-campo, né? Ah, qual influencer ele tá namorando no momento, sobre as idas dele nas boates, coisas que não têm absolutamente nada a ver com futebol. Então, se as pessoas que pegaram pra odiar ele agora, é só por conta de uma divergência política, se elas tivessem um mínimo de inteligência e também de consciência, né? Elas teriam odiado ele a partir dessas... dessa bobagem toda aí que ele faz aqui fora, cara. Em defesa a ele também, o pessoal poderia dizer que, pô, mas ele tem o Instituto Neymar Júnior. Ele não é um cara, não dá pra você resumir, ele é apenas um sujeito festeiro. É, ok, cara, ok. Inclusive, poderiam dizer também que, se você colocar na balança entre ética e moral, não dá pra você julgar o Neymar na questão ética. Até porque naquela situação de sonegação do imposto, a qual ele foi acusado, né? A qual ele foi acusado, ele havia sido inocentado. Ok também. Mas na questão moral, como esse pessoal tá pegando no pé dele por conta de questões morais, né? Já que todo mundo da esquerda toma o Jair Bolsonaro como genocida. Só esses adjetivos aí, como fascista e tudo, e fazem isso aí por questões morais, cara. Porque eles se acham superiores às pessoas que votaram no Jair. Eles acham que, se bem que nessa questão aí, o pessoal joga muito os erros do Lula pra debaixo do tapete. Foi como eu também havia falado no vídeo anterior, né? A galera não tá nem aí. Ela não tá... É, talvez você pode colocar a possibilidade deles justamente jogarem pra debaixo do tapete os erros do PT, os 13 anos lá. Especialmente envolvendo casos de corrupção. Mas uma grande parcela do público que votou no Lula não tá nem aí, cara. Não tá nem aí pra corrupção, pra ele ter dado dinheiro pra ditaduras. Não tá nem aí pra isso aí, cara. Mesmo assim, eles têm a frieza de se acharem o quê? Menos imorais do que o Bolsonaro e companhia. Bolsonaro, os bolsonaristas, as pessoas que simplesmente votaram no Jair porque viram que o cara, se você fizer uma comparação básica com o Lula, era o menos pior. Ou então, no caso de muitos, né? Era o melhor. Eles se acham superiores. Eles se acham, estão numa posição moral muito superior à dos bolsonaristas. Eles acham isso aí. Então, se fosse pra pegar no pé do Neymar, cara, por que não pegaram no pé dele a partir dessa atitude de influencer que ele exerce sendo divulgado na grande mídia por muito tempo? Aí, só porque ele manifestou o voto no Jair, inclusive, eu acho que essas mesmas pessoas que comemoraram quando ele sofreu a entorce lá no tornozelo, essas mesmas pessoas até pouco tempo não estavam nem aí pro Neymar, cara. Estavam cagando pra ele. Inclusive, gente que possivelmente não gostam de futebol também. Não gostam de futebol, porque, cara, eu havia notado que geralmente essa galera retardada do YouTube do Twitter não tá nem aí pra futebol mesmo, cara. Tô falando da galera da esquerda, né? Não tá nem aí pra futebol, cara. É. Aí agora, estão querendo que o cara morra só porque ele votou no Jair? É, então é complicado, cara. É complicado. E os caras que promovem ódio, os que fazem discurso de ódio são os direitistas, cara. Os fascistas são os direitistas. Sério mesmo. É. É, eu nunca gostei, tanto enquanto pessoa, apesar de não tê-lo conhecido pessoalmente, mas eu nunca gostei do Neymar enquanto pessoa, enquanto jogador de futebol, cara. ele é uma daquelas, ele é uma daquelas pessoas as quais tem uma fama imerecedora. Tipo a Gisele Bündchen, tipo a Anitta, Ludmilla, Pablo Vittar. Ele tá nesse mesmo hall aí, desses caras aí. É. Mas não vou odiar ele por conta de... Até porque eu votei no Jair Bolsonaro, né? Então não faz muito sentido. Então não faz muito sentido eu odiar o cara a partir disso aí. Não faz sentido. E não quer dizer que... Ah, eu acho injusto que não falam com ele. Não quer dizer que eu torça pra que ele vote pra seleção brasileira pra arrebentar. Não, cara. Eu não quero que ele tenha no currículo dele uma Copa do Mundo vencida, cara. Eu não quero isso. Inclusive ele tá naquele plantel de refugios das Copas anteriores que já deveria ter saído há muito tempo. Mas ele tá ainda na seleção por conta do marketing. Ele só tá na seleção por conta do marketing. E como eu havia acabado de falar, ele faz parte dos refugios das Copas anteriores. Tipo o Daniel Alves. O Daniel Alves entrou na seleção em 2006, cara. Ele participou da Copa da África do Sul. participou da Copa do Brasil, da Rússia. Você pega aqui também tem o Thiago Chorão Silva. Pega aqui tem... É, eu acho que esses caras aí são os que estão na seleção há mais tempo. E você pega esse Ney Lins. Então, no meu caso aqui, eu não tô torcendo pra seleção ganhar a Copa de forma alguma. Com esse elenco aí não dá, cara. Não dá. Mas não é por conta disso aí que eu quero que o Neymar perca a perna só porque ele votou. Bom, acabei de falar que eu votei no Jair, né? É mais por questões políticas, cara. Mesmo se o Neymar fosse um extremo esquerdista, eu não ia odiar o cara necessariamente por isso. eu não ia fazer isso aí. Então, é isso. Eu penso que, cara, você chegou num momento em que tudo o que o pessoal da esquerda fala que vocifera contra os jiritistas falando que eles propagam ódio e tudo, eles estão fazendo uma projeção do que eles são. É uma coisa bastante óbvia que eu tô falando aqui, certo? Mas eu acho que existem pessoas que gostam de ouvir, né? Essas obviedades até pra rolar aquela identificação e tudo, porque eles pensam assim também, né? Mas enfim, o pessoal da esquerda, ele, quando ele faz uma acusação dessas aí aos jiritistas, é porque eles são assim, cara. Porque eles são assim. E eles sempre demonstraram isso. Sempre.